Esta televisão Toshiba é uma TV de 29 polegadas, no qual o modelo está aqui, ela está com um defeito bem interessante. O menu fica aparecendo na tela e sumindo, sem que ninguém acione alguma coisa. Observe, o menu aparece, depois some sozinho, sem acionar as teclas, como apareceu lá agora, e assim fica o dia inteiro. Então, o primeiro procedimento, é claro que a gente suspeita do teclado, mas depois de verificar, observei que não é este o problema. Então, o que fazer? Vamos ver aqui. Este conector, que está ligado do teclado até a placa principal. Ele, passando por próximo a estes fios aqui, da entrada de força, ele provoca o aparecimento do menu na tela. Então, retiramos ele e passamos ele por cima da malha terra, como eu estou fazendo aqui. Passei ele por cima da malha terra, e vou voltar ele novamente na placa principal. Pronto, é só isso. Desta forma, o problema está resolvido. Não aparece mais o menu na tela. E assim, conseguimos resolver este problema. Um abração aí a todos do YouTube. Até mais.